E aí meus lindos, minhas lindas, meus gostosos, minhas gostosas, como que cês tão? Cês tão bem? Bem-vindos de volta ao meu canal, meu nome é Charity, pra quem não me conhece, conhece agora E hoje eu vou reagir aos memes da MC Mirella, cê conhece a MC Mirella? Aquela que canta, ai gente, tô tentando lembrar uma música dela Miga gente, briga, mas se ama, te amo, piranha Que virou meme, porque canta essas músicas pros moradores de rua Então ela virou meme no TikTok de novo, mas dessa vez por causa da sobrancelha de Nike dela Ela disse assim ó, e aí eu vou reagir aos vídeos dela e também aos meus cosplays Eu fiz um cosplay da MC Mirella, vamos ver Vamos lá, mas primeiramente beber água Importante se hidratar, né? Preciso beber água sem borrar o batom Mas acabei correndo, borrei Mas eu não borrei muito, então bora lá Tá zoando, sua sobrancelha é linda Gente, você consegue fazer assim? Eu não consigo, véi Ficar com a sobrancelha dela, gente Vou fazer aquelas cirurgias focciais Muito bonhata Não com alguém Não acho que tá comendo demais não? O que disse? Realmente, gente, eu odeio Eu sou uma pessoa que como muito Come muito Eu como muito, muito, tipo Pra cacete mesmo E eu odeio que falem Que eu tô comendo muito Não fala, véi Eu sei que eu tô comendo muito Mas não precisa falar Não precisa falar Aliás, eu tô raiva de quem come pouco Tipo, imagina Eu vou comer com uma amiga E eu faço meu pratão de pedreiro E ela vai ver tudo de quem vem comendo Véi, come direito Não entendo, gente Come pouco Vamos ver o próximo Amor Ah, não sei não, gente Eu queria saber Levantar as duas assim Eita Não pode palavrão aqui, Mirella O engraçado é que a Missy Miri Ela pega uma indireta de 2012 Tá ligado? Tipo, época do Orkut É o 2012 em pessoa Cadê? Ele aqui sabe fazer Ela tava fazendo cheio Ai, eu queria saber fazer Ai Ai, véi Como assim? Mas a sobrancelha da Missy Miri Ela é micro Micro pigmentação E eu acho, gente Agora, sério Sem brincadeira Eu vou fazer uma cirurgia Que se chama Foxy Eyes Que é... Ela não vai puxar meu olho Ela vai puxar minha sobrancelha Vai ficar assim O que vocês acham, gente? Olha Minha sobrancelha normal é assim Depois ela vai dar uma puxada E vai ficar assim Vai puxar um pouquinho o rosto também Vai ficar assim Vocês acham, gente Que fica melhor? Eu acho que fica muito melhor O que vocês acham? Eu vou fazer ela, provavelmente Não sei quando Mas eu vou fazer Ai, fizeram até o efeito Fizeram até o efeito Da sobrancelha de Nike ao contrário Ai, até a babozinha fez Porra, até a babozinha sabe fazer Eu não sei É Até a babozinha sabe fazer A sobrancelha, eu não sei Ela vai fazer a maquiagem Deve ser mirela Errada Prazer, mirela A gente só fez de um lado também Também tinha feito de um lado No final vai ver Ai, eu tô aprendendo a passar maquiagem Eu não sei passar maquiagem Gente, eu preciso de uma paleta dessa De iluminador Paleta massa Agora sim Cadê a sobrancelha? Eita Gente Nossa, ficou boa a sobrancelha Ah, ficou boa a sobrancelha? Ficou bom Gostei do final Toda vez que eu passo por um espelho Permita a sobrancelha Para imitar a amicelha Eu não consigo parar Consegui gente Consegui, consegui Olha, acho que eu aprendi a fazer. Eu não consigo fazer desse lado, mas vê isso aqui, ó. Consegui, aprendi. Alguém me encarou no ônibus. Meu. Ai, gente, cadê? Cadê? Logo chegaram, seu novo vídeo. Ai, gente, gostei desse. Olha, olha, olha essa frase que ela fala, minha irmã Mirella. Recalque de mandada foda. Recalque de mandada, eu respondo debochando. Aceita que eu sou foda e late que eu tô passando. 2012 voltou. Quem dá moral pra merda moça? Gente, vou botar no meu status do WhatsApp. Quem dá moral pra merda moça? Nem Red Bull vai espirando a criada. Nem Red Bull vai espirando a criada. Ai, gente, muito lacre, 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 lacre. Cadê os mais vídeos da MC Mirella? Mirella 2. Mirella 2. Recalque de mandada. De novo isso. Imitando em lojas. Quem dá moral pra merda é mosca. Vai sua mandada. Nem Red Bull vai espirando a criada. Ai, eu não consegui imitar quase todos. Imitei quase todos. Recalque de mandada. Ai, de novo isso. Aceita que eu sou foda e late que eu tô passando. Quem dá moral pra merda é mosca. Vai sua mandada. Nem Red Bull faz piranha cria asa. Ela acha que lacrou. Tipo, lacrei. Lacrei. Bye. 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 Daqui me tem o estágio da sobrancelha. Bye. Ai, só esses três listais. Dá pra me pinar mais. Dá pra fazer mais. Fala que pensa de mim pra geral. Mas quando me vê, tua abaixa a cabeça. Fala mal da roupa, a mão do meu cabelo. Mas chegou em casa e ficou espantado. Quê? Não, peraí. Fala mal do meu cabelo. Não, peraí. Mas quando me vê, tua abaixa a cabeça. Peraí. Vamos analisar o lacre da Missy Mirella. Fala que pensa de mim pra geral. Fala que pensa de mim pra geral. Mas quando me vê, tua abaixa a cabeça. Mas quando me vê, tua abaixa a cabeça. Ui. Fala mal da roupa, a mão do meu cabelo. Mas chegou em casa e ficou espantado. Fala mal da minha roupa, a mão do meu cabelo. Chegou em casa. Por que chegou em casa? Não tinha espelho na escola? Depois de um minuto, na frente do espelho, caiu na real. Tu é uma zoada. Menina do bem venceu. E isso você não vai mudar. Deus deu a vitória pra quem achou certo da disposição de ir lá reclamar. Não sou a Madonna nem a Sicarelli. Essa aqui vou deixar que tu fale, gata. Pode falar bem, pode falar mal. Mas lembra o nome da melhor do bairro. Uh, o lacre! Lançava de palmas pra Missy Mirella. Gostei do lacre. Vou botar nos status. Gostei, lendo muito lacre. Aqui é aqui ela falando em árabe. Eu espero que... Será que alguém aqui entende árabe? Pode traduzir isso pra mim? Eu também, tá aqui. Ó o árabe. Lacração em árabe. Pô, ela ficou parecendo um árabe de verdade. Tô me voltada pra ver a live da Missy Mirella. Tome amor. Tome amor. Tome amor. Tome amor. Tome amor. Como que a Missy Mirella ficou famosa? Me lembra? Eu não lembro. Acho que é por causa dos vídeos dela dançando, né? Ai, gente, meu cabelo tá branco, a raiva ainda tá amarela, mas meu cabelo tá branco, olha. Tá bonito meu cabelo? Sim. Tá bonito. Uh! Ah, não, ficou muito boa a sobrancelha da Miss Miguel, né? Que engraçado. Olha a Miss Miguel, a Miss Miguel é uma sobrancelha normal. É, que até é a Duarte imitando a sobrancelha da Miss Miguel, olha lá. Miss Miguel, olha lá. De novo esse? Não, a gente já viu esse. Vamos ver essa história, gente. Olha essa história que emocionante, Miss Miguel. Eu tô grávida. Dimin, que nome dize. Essa é a Diminna. Diminna, oi, papai. E que podemos relatar a ela? Dimin, tem certeza? De um cox, e eu te amo. Ai, gente, melhor que Crepúsculo. Eu já tô emocionada aqui. É uma hora que já me bloquearam. Pô, vou bloquear ela pela Miss Miguel. Ai, gente, quero ser bloquada pela Miss Miguel. É um grande feito. Mas eu nem vi meus vídeos. Caralho. Ai, eu queria falar uma coisa. Eu percebi que muita gente do TikTok me bloqueou. Porque muitas vezes que eu tô na For You, eu vou passando os vídeos, e eu clico no perfil de alguém e tá lá sem conteúdo. Ou seja, metade do TikTok já me bloqueou. Não existe mais a Miss Miguel é ela. Aí eu cheguei a ativante. Dion, tatuou? Ela tem as tatuagens do Dion? A Miss Miguel é ela? Tem realmente tatuado o Dion? Não sei. Eu acho que sim. Ela tatuou o rosto dele ali no braço, algo assim. Você não acha que tá ouvindo muito a Miss Miguel é ela? Não. Por quê? Nossa, eu fico preocupada com você. Fico preocupada com o que vai acontecer. Eu avisei ela. Gostei também. Agora falta o meu cosplay. O meu cosplay da Miss Mirella. Eu fiz a maquiagem da Miss Mirella, pra quem não sabe. Tá, quando vocês pediram eu vou fazer a sobrancelha da Miss Mirella, Porém, eu tô sem coisadão. Eu fiz com... Então eu vou ter que fazer o desenhador. E eu vou fazer nessa sobrancelha daqui, tá? Eu fiz nessa daqui. Eu passei esse negócio aí, Porque eu não tinha o colabastão que bota pra facadoura. Eu fiz com o colabastão, mas eu também não tenho o colabastão. Aí pra sobrancelha sumir. Agora vamos dar leve batidinhas. Aí é muito estranho você reagir assim mesmo. Bem sumida. Pra não botar mais nessa parte aqui mesmo. Que é onde eu vou fazer a buchadinha, né? Leve batidinha. Leve batidinha. Agora vamos com esse pó banana. Que eu não sei pra que serve. Pó banana eu aprendi pra que serve. É pra fixar a maquiagem. Pra fixar, né? Pra fixar? Não sei. Passar. Olha que sorte, gente. Aí eu passei o preto pra fazer a sobrancelha por cima. Que vai passar. Bem em carvão mesmo, né? Pra tirar foi horrível. Mas até que ficou boa. Eu não fiz super arqueada. Eu fiz arqueadinha. E aí eu botei o vídeo acelerado sem querer. Mas ficou bonito. Eu não vou fazer de novo a sobrancelha da mseirela. Pra algum vídeo. E claro, né, gente. Eu tive que... Eu reagir aos vídeos dela. E muita gente ficou comentando que eu tinha inveja da mseirela. Gente, é um cosplay. Quem dá moral pra merda... É artístico. Nem Red Bull faz se virar que é criado. É com o intuito artístico. Não é com o intuito de debaixar. Te ama. Te amo, piranha. Tô passando aí pra gente se arrumar. Rolando todo dia da semana. Com grana ou sem grana. Se eu até pertencei em você pra ajudar. Com o... Nossa, gente. Eu canto muito bem. Só que não. E foi isso, gente. O que vocês acharam dos memes da mseirela? Eu devia fazer um checklist das melhores lacrações da internet. Eu tava pensando em fazer um vídeo assim. E se alguém fizer, alguém copiou de mim. Se é list de lacração, alguém copiou. Eu quero nem saber. Tô dando a ideia primeiro. O que mais? Ah, e é isso, gente. Gostou do meu cosplay? Comenta aqui embaixo. Inscreve no meu canal. Ativa o sininho. Dê joinha. Comenta que vídeo eu deveria reagir. E faça você mesmo. A sua maquiagem deve ser mirela. Até a próxima. Tchau. Fui. Tchau. Tchau.